O Complexo Cultural da Levada, em Tomar, está a ser palco até ao dia 31 de março do coletivo de artistas 13 Luas, com a presença de Antero Guerra, Carlos Vicente, Claire Oeia, João Alfaro, João Carvalho, Luís Filipe Perito, Luís Chá, Luís Veiga, Sam Abercrombie e Saúl Roque Gameiro. A inauguração decorreu no dia 1 de março, o dia de Tomar, sendo que a Hertz marcou presença no evento e registou em vídeo alguns dos momentos mais marcantes, dentre os quais as palavras de boas-vindas por parte de Ana Bela Freitas, presidente da autarquia na Bantina, que não escondeu a satisfação por a levada poder contar com a presença de trabalhos que catalogou como de grande qualidade e ficou o repto para edições futuras. Esta exposição coletiva, uma exposição eclética, sob o tema 13 Luas, mas apesar de ser 13 Luas, são 10 artistas que estão em exposição, entre pintores e escultores. Esta exposição está a ser feita num espaço que para nós tomarenses tem muita importância, é um reviver também das nossas memórias, mas é uma forma de também alguns dos tomarenses poderem entrar neste espaço depois de ele estar reabilitado, assim como também alguns dos artistas que aqui vão expor, voltaram novamente a expor em Tomar, e olho aqui para o Sam, que ainda há bocado estava a partilhar, penso que aqui com o Ângelo, não é? O Antero, o Antero, o Sam tinha tido há uns anos atrás, uma má experiência aqui, precisamente neste espaço, numa exposição que ele aqui tinha tido, e aconteceu uma cheia do Rio Nabão, na altura acontecia muitas cheias no Rio Nabão, e portanto uma cheia danificou alguns dos quadros que o Sam aqui tinha expostos, que andou também durante alguns anos de costas voltadas para Tomar, e que felizmente vai começar novamente a expor em Tomar, quer seja coletivamente, quer seja individualmente, e se esta edição é o 13 Luas 2017, gostaria já de vos lançar o desafio para fazermos o 13 Luas 2018, e usufruam dos espaços da exposição, sejam felizes! Tchau, tchau!